Música Fala galera, bom dia, beleza? São 8 horas e 10 minutos 19 graus Hoje é dia 8 Dia 8 de julho de 2022 A gente tá bem pronto aqui no município de Caçu, Goiás Parei ontem à tarde aqui, era umas 5 e meia da tarde, abasteci, pernoitei E daí ontem era umas 6 horas, daí o O Camisa 10 me ligou lá e falou que eles iam descarregar só se eu chegasse hoje lá Em Guarulhos, né? Mas como eu tô por onde eu vou aqui dá 900 km Porque por outro trecho ali pega alguma rodovia estadual ali Mesmo que não fosse, né? Ali 800 e poucos km é bem complicado de fazer Por mais que eu saísse 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã daqui Eu ia chegar lá à noite E daí já não dava, né? Aí ficou pra segunda-feira Então, dormi até mais tarde Vou sair agora aqui, tomei um café ali Ali não, né? Fiz do mesmo jeito de ontem lá Peguei um copo de café lá Eu tinha comprado um pãozinho caseiro ali Tomei um café aqui Fica mais barato comprar o café Do que fazer o café ali A não ser que esteja num lugar, né? Onde não tenha onde fazer Onde não tem onde comprar Daí a gente acaba fazendo o café Mas como tem onde comprar, compra ali Toma um café aqui na gabine Aqui bem tranquilo Vamos sair, né? Vamos bem devagar Bem tranquilo aí Sem correria Só pra segunda-feira A ideia é parar lá em Itu Itaba No posto Décio lá Fazer um Acho que tem mercado Tem alguma coisa lá Comprar alguma coisinha lá Porque eu vou chegar no domingo lá em Guarulhos lá E ir pra segunda-feira de manhã No primeiro horário Se der tudo certo A cabeça do criador aí Pra gente descarregar Tá 19 graus a temperatura Tá bem fresquinho Tá gostoso E mais uma noite bem dormida Graças ao criador aí Vamos dar linha na pipa aí Bem de boa Bem tranquilo, né? Já verificamos tudo ali Tá tudo certo Abastecido E só acelerar Só acelerar É o Caçu, Goiás A gente passou Saímos de Jatai, né? Eu gravei lá Só que eu não consegui postar o vídeo A internet tava bem ruim aqui Vamos postar dele daqui a pouco Mais a gente posta o vídeo aí De ontem Esse horário vocês já assistiram Com certeza É... Eu gravei um pedacinho de Mineiros lá Passa bem por fora da cidade E Jatai também Passa bem por fora Daí chegando em Jatai Você continua Na 364 Quem segue direto lá em Jatai Vai sentido Rio Verde, né? Vai pela... Aí já é a rodovia estadual AGO 080 ali Vai sentido Rio Verde Vai sentido Goiânia lá E aqui a gente vai sair sentido São Simão E lá em São Simão Mais ou menos Um pouquinho depois de São Simão ali Sai pra pegar a 365 Sentido Ituiutaba Beleza? Beleza Passamos por Naveslândia É... Esqueci o nome da outra cidade ali Um outro município aí pra trás Um abraço pra galera aí do estado de Goiás E bora lá Aqui tem tipo um trevinho, né? Eu vim de Jatai Paga o trevinho Entra como se fosse entrar pra dentro da cidade ali Pra poder acessar o posto aqui Era cinco e pouquinho Vem no apagar das luzes Como diz, né? Eu cheguei aqui Daí pra frente Só ia ter outro posto Trinta e poucos quilômetros Mas como eu tinha que abastecer Eu fiquei por aqui mesmo Eu precisava abastecer E resolvi ficar por aqui Que dá Só daqui uns 100 quilômetros Mais ou menos Acho que é isso O rapaz falou ali Que tem Tem a pista dupla Tem a pista dupla Aqui a gente tá na BR-364 De novo, né? Um dia bem bonito aí Com certeza vai esquentar, né? Vocês podem ver O tempo tá limpinho, limpinho, limpinho Céu sem nuvens Com certeza vai esquentar bastante aí E vamos levar a garota Pra não derramar água do corote Bem tranquilão mesmo Tem tempo de sobra aí Pra chegar em São Paulo É Vamos ali Cachoeira alta Trinta quilômetros São Simão a oitenta Uberlândia Trezentos e quarenta quilômetros É Tem tempo de sobra, né? Pra chegar lá em São Paulo Foi adiada, né? Era pra eu ter Era pra eu Desse tudo certo Se eu ia chegar Hoje à noite lá, né? Só que tarde da noite Mas não tem problema Descarregaria amanhã cedo Amanhã à noite Eu tava No QTH Amanhã à noite Estaria lá no QTH Do Sossego Mas tá bom Chegar segunda-feira Ou terça-feira Em casa, tá bom Vai depender do horário Que eles descarregarem Na segunda lá Estradão, né? Essa estrada aqui É a VR364, né? Eu falei De Jatai Pega De Jatai até Até não sei que altura ali Pelo menos até onde eu vou entrar Até São Simão aí Ela é pedagiada Depois lá pra frente lá Depois Vai entrar no estado de De Minas Daí eu já não sei Se continua pedagiada lá ou não Sei que nesse trecho aqui Do estado de Goiás Saindo de Jatai Ela é pedagiada Tanto que ela tá bem conservada Eu poderia ir direto, né? Pela Pela 364 Aí tem Passa vários municípios ali Eu sairia lá na 153 Lá próximo de Frutal Se eu não me engano Mas eu vou por aqui Por Ituiutaba Depois dali Eu entrando na 365 Daí pega a pista dupla Daí E vamos passar lá Por Ituiutaba Também Passamos no município De Naveslândia Lá pra trás Lá também Esqueci de falar Esqueci o nome Do outro município Acho que é São Gabriel Do Rio Doce Uma coisa assim Acho que é isso Acho que é São Gabriel Do Rio Doce Só Cerrado Região de Cerrado Dia 8 É exatamente Hoje Faz 30 dias Que eu saí de casa Sai no dia 8 De junho E hoje É dia 8 De julho Em seguida Do De julho Tempés É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente é acostumado a andar no estado de Goiás, lá na BR-153. A gente vê no mapa, as vezes dá uma olhada no mapa, vê essas outras cidades que tem, por essas outras rodovias, tanto estaduais quanto rodovias federais. E daí quando você passa pelo lugar, você vê como tem lugar bonito. Desculpa, isso aí é que vocês já estão acostumados. Sempre pela manhã, depois que eu lavo o rosto, depois de um tempinho dá uma crisezinha de espirros aí, mas pra mim é normal. Essa BR-3 veio à quadra. Nós pegamos ela lá no... Chegando lá em Cuiabá, né? No Arzinha Grande, a gente veio por ela direto aí. Se eu não me engano, ela vai até... Eu não lembro qual que é o nome do município lá, mas ela... Quase chega na BR-053, lá na rodovia Anhanguera, lá em estado de São Paulo, lá. Esqueci o nome do município lá. Mas ela corta tudo isso aí, passa ali por... Acho que é estado de Goiás, aí sai lá em Frutal, Minas Gerais, vai embora, vai embora. Passa ali a divisa de estado de São Paulo com... Minas Gerais com São Paulo ali. Como quem passa ali por... Vai ali pra Barretos, né? E vai embora. Corta toda aquela região ali. O carro tá carregado com feno aí, ó. Comida pra... Pra cavalo. Tudo enroladinho, feno. Comida. 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 Vamos ver, vamos ver Descarregando segunda-feira Chega terça em casa Passa as coordenadas De alguma coisa que tem que fazer No caminhão Vamos ver se está vencendo A quilometragem Para trocar óleo e filtro Tem que trocar o filtro do ar condicionado E fazer algumas outras coisinhas Pegar uns dias dias de folga 30 dias fora Ficar pelo menos uma semana em casa Ficar pelo menos uma semana em casa Ficar pelo menos uma semana em casa Rio Matriz Ponte sobre o rio Matriz Você passa muito lugar Tem as pontes Mas não vê água Só vê as pontes Deve ser aqueles fiozinhos D'água que passa E aí Amém. 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 Pessoal, vocês desculpem, eu não estou conseguindo atualizar todos os comentários de uma vez ali. Às vezes eu estou respondendo, eu estou dando like ali, coração nos comentários, demora muito para carregar. E às vezes quando eu vou ver, para mim aparece, daí eu vou ver de novo, consta como se não tivesse, como se não tivesse dado um retorno ali, se não tivesse nem visto o comentário. Eu estou lendo ali, mas preciso de uma internet boa para poder ler, me dar o like e conforme der, responder um ou outro, né? Conforme a possibilidade ali, a gente vai respondendo e interagindo com vocês aí. Vai estar, depende muito de estar uma internet boa. Acho que daí para frente agora, dependendo de onde eu parar, olha o avião ali, vai passar aqui em cima. Vai passar agora ali, olha. Ah, não deu para vocês verem. Vai passar lá na frente, olha. Até diminuir velocidade para vocês verem ele. Aparece o avião. Não apareceu. É... 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 Desse que fazem... E... Jogam veneno, né? Na... Na... Nas plantação ali. E... Está sobrevoando a plantação de cano aqui, desse lado direito aqui. Ah, era aqui o posto que eu perguntei para o rapaz se tinha algum posto para a frente, ele falou 30km. Aqui não, aqui ainda é o serviço de atendimento ao usuário, eu ia falar, mas será que nós já rodamos 30km? Acho que não ainda. Então, vamos lá. Vocês viram a plaquinha ali atrás, 69km, né? A próxima aí vai ser 68km, eu acho não. Vai ser 68km. Pra quem é azul aí, agora a próxima aí, ó. 68km. Está diminuindo, né? Então, significa que para chegar no estado de Minas pela 364, faltam 68km. 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 80km. 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 Amém. 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 Quem gosta de vida no interior, essa vida do campo aí, ver essas coisas assim fica encantado. Queira ou não queira, parece que é uma paz muito grande viver num lugar assim. Parece não, tenho certeza que é. Aquela correria do dia a dia na cidade aí. Trabalho tem bastante, mas... É um trabalho difícil, suado com certeza. O trabalho no campo não é muito fácil. Mas mesmo assim a paz que se tem compensa toda e qualquer sacrifício aí. O trabalho no campo não é muito fácil. Muito obrigado pela companhia de vocês. Quero agradecer aí a galera nova que tá chegando no canal, que tá se inscrevendo. Sejam bem-vindos. Um abraço de A a Z. A todos vocês aí, galera antiga do canal, galera não tão antiga. Meus recém-chegados. Muito obrigado. Criador abençoe a vida de vocês aí. Vamos juntos aí. Ainda falta mais... Alguns quilômetros até São Paulo, pra concluir essa... Eu acendei com a mão pro rapaz. Deu sinal de luz. É... Pra concluir essa segunda etapa, né? A primeira etapa foi de Curitiba a Manaus. A segunda etapa de Manaus até Guarulhos. Encerra lá o contrato em Guarulhos e... Partiu Curitiba. Beleza? Muito obrigado mesmo. Leitura abençoe tudo igual vocês. Pode ficar tranquilo que vai ter mais vídeo aí daqui a pouco. Valeu? Ó galera, tava... Eu finalizei o vídeo ali, mas eu voltei rapidinho aí. É que a gente já tava quase chegando aqui em Cachoeira Alta, né? Só pra mostrar aqui um pedacinho aqui, não sei... Como é que é o esquema aqui. Se passa por dentro ou por fora, mas... Vem que tem a... A plaquinha aqui, ó. A direita aqui, ó. Cachoeira Alta. Ó, tem um carro de boi ali. Que legal. Vem no... No canteiro ali. Do lado... Direito ali, ó. Talvez vocês consigam enxergar ali, ó. Cachoeira Alta. Cidade monitorada por câmeras. Ah, que pena. Não vai passar por dentro. Achei que ia passar por dentro. Aí pra frente tá o município de Paraná Iguara. Paraná Iguara e São Simão. São Simão eu acho que já é em Minas, já. Não sei. Cachoeira Alta tá bem a nossa direita aqui, né. É... Amém. 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 Não deu para mostrar a cachoeira alta para vocês. Está bom. Ficar direito aqui a cidade Tem duas entradas, a gente acabou de passar mais uma entrada aqui E a outra entrada era lá atrás Beleza? Então beleza Fica o dito anteriormente Obrigado, agradecimentos E o criador abençoe vocês Tudo de bom, valeu Obrigado